O posto de saúde de Uma Wine Letten em Viqueque registrou entre janeiro e abril mais de 570 pacientes com problemas respiratórios. O responsável do posto de saúde de Uma Wine Letten, Francisco da Costa, disse que o posto hospitalar reportou entre janeiro e abril mais de 570 pacientes com infecções respiratórias. A presença das poeiras constitui uma das causas principais desta doença. Segundo Francisco da Costa, a doença afeta mais as crianças com as idades entre 1 e 4 anos por imunidade fraca. Além dos problemas respiratórios, o posto de saúde deu também a entrada dos pacientes com diarreia, escabioses, pneumonia e infecção urinária. O posto de saúde de Uma Wine Letten conta com um médico, um pessoal de saúde pública, uma parteira e dois voluntários. Paulino Pinto, Herta Tele. Oi, telespectadores, já trouxe uma informação atualizada no Factwise que está em inscreva-se. Então, deixe-se no botão de notificação ou de fazer comentários no Fai Tout-Tan para me agradecer-lo.